Agora você pode depositar e retirar criptoativos na sua conta BTG Pactual. Com essa nova funcionalidade, você conta com a segurança do maior banco de investimentos da América Latina para gerir o seu portfólio cripto. Utilizamos uma estrutura robusta e sistemas que garantem proteção total às suas operações. O BTG é o primeiro banco no Brasil a oferecer essa funcionalidade de depósito e retirada de criptoativos. Aqui você tem acesso a uma grande variedade de ativos para diversificar a carteira. Não há necessidade de vender as posições atuais. A experiência é simples e intuitiva. A funcionalidade está disponível 24 horas e você pode contar com o nosso atendimento especializado em português que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É simples, rápido e seguro. Olha só! Acesse o app BTG Investimentos e selecione o criptoativo que deseja. Toque em Enviar e Receber, em seguida Receber e copie o código ou selecione a opção QR Code. Acesse a plataforma de origem dos seus criptoativos e cole o código. Viu só como é fácil? Mas se você tiver qualquer dúvida, conte com a gente. Estamos prontos para te ajudar. Até mais!